Os filhos gêmeos da Marcilene só tem três aninhos e eles têm uma doença que está atrofiando os músculos. Olha, e eu já adianto para vocês, humilde que só. Ela não está entendendo, ela não sabe nem o nome das doenças direito, no sentido para tentar imaginar o que essas crianças têm. Eles não conseguem mais ficar de pé e nem andar, mas para as crianças serem tratadas, elas precisam fazer exames que são muito caros. Precisam do acompanhamento de um geneticista. Como os meninos dependem da mãe para tudo, não tem trabalho para ela, ou seja, não é que ela deixa a casa para poder trabalhar fora. O pai é autônomo e nem sempre tem trabalho para ele. A Marcilene pediu ajuda aqui para o Cidade de Alerta. Tem um vídeo, eu queria que você tocasse o seu coração. Agora, põe a mãozinha no seu coração e essa mesma mão que você tocou o seu coração, estende ela para essa mãe, para essa mãe que está desesperada. Me dá o vídeo, por favor. A paralisia cerebral já foi diagnosticada, porém eles têm outra doença também, chamada polioneuromiopatia, que essa doença está precisando passar no médico, para o médico descobrir qual é a causa genética dela. E são exames muito caros. Cada dia que passa, a regressão delas é vista, já não senta, não fala, até assim, o corpinho deles já tem marca que está começando a atrofiar, você entendeu? Então eu preciso pedir, pelo amor de Deus, se tiver alguém que possa me ajudar, que possa estar me ajudando com meus filhos, porque eu mesmo não estou dando conta mais. Tem alimentação, tem as coisas deles, fralda, leite, tem as coisas que precisa comprar, as coisas básicas que eles usam, que precisa, no caso, para eles usarem, eles não usam, porque às vezes falta a fruta, falta a verdura, às vezes eles acabam comendo a comida que a gente come e só depende. É, então assim, eles precisam de muita coisa, eles precisam, principalmente, nossa gente, se vocês puderem me ajudar, vai ser gratidão para o resto da minha vida, porque meus filhos realmente precisam, eu não tenho essa condição de estar pagando os médicos que eles precisam.